Hoje é a plantação de pepino e abóbora Aproveitando que choveu Vamos nós Aí pronto Aproveitar aqui Tamo fazendo aqui os lugares As covinhas de plantar Daí vamos adubar, que o Dona Neuza tem esterco Vamos plantar Porque aproveitar que choveu E a gente tem que estar sempre plantando Pra se animar Né? Então, vamos nós Eu sou uma pessoa que gosta muito de plantar Tanto faz plant Tudo Então, tô ajudando a Dona Neuza aqui Que ela sempre foi animada, sempre plantou Mas agora tá um pouco desanimada Mas agora ela vai continuar É que nem vocês viram o vídeo aí A Medina, a minha irmã Ela refazendo todas as plantas Trocou toda a terra dos vasos das plantas Colocou outra terra nova E agora ela faz dia que ela tá falando Vamos pegar e vamos Pra plantar Tem muita terra E nós vamos plantar E ela fez bastante canteira Bastante covas aqui pra plantar Gente, tá animada Ela comprou as sementes As covinhas Nós vamos colocar um esterco aqui Fizemos pra lá Ela já fez aqui umas covas Essa aqui já tem uns oito dias Que ela fez as covas E já tá tudo adubado Já tá tudo com esterco Já foi queimadinho Só do jeito de plantar Essa aqui já vai plantar agora Aqui as outras ali também Nós já vamos colocar o adubo E vamos plantar, né gente Olha aí, ó Hoje é dia Olha, pessoal Ela já plantou as mudinhas aqui, ó Olha Prantou várias covas Olha, ó Ela já pegou as mudas, gente Não plantou Não foi a semente aqui, não A semente ela saminhou ali No canteiro ali E já trouxe as mudinhas Olha que lindo que tá As mudinhas de abóbora Fez várias covas aqui E tá aí plantando Vou mostrar pra vocês verem Como que ela planta Porque aqui é certeza Que a abóbora vem logo Muda já no jeito Daí vamos adubar mais ainda E vamos aguar todos os dias Viu, gente? Aí é pra ter abóbora mais rápida, né, Dina? Ter abóbora mais rápido Aí chega mais logo E é certeza que nasce e a formiga não come A gente já tá vendo ela Já vai cuidando Cada covinha assim, ó Eu pensei que ela ia plantar em semente, viu, gente? Mas ela já pegou as mudinhas Que tá tudo plantado ali no canteiro Com cebola E já trouxe pra cá as mudinhas, ó Tô lembrando do meu pai O pai que fazia assim O pai plantava até galho da abóbora Trazia galho plantado e produzia E agora só vai plantar o que, Dina Elidira? Agora não vai plantar os pepinos Só que os pepinos agora é de semente Ó, os pepinos ela vai plantar de semente Quantas covinhas, Dina Elidira? Só tá plantando aí Quantas sementes? Eu ponho seis Seis sementes? Seis Já tá tudo adubado, né? Ó o pepino qualquer aí, gente, olha Quanto tempo vai, Dina Elidira, pra nascer esse pepino, você não sabe? Quatro dias Quatro dias já tá nascido e Quantos meses pra mais colher o pepino? Dentro de trinta, quarenta dias já tem pepino Mil? Verdade mesmo Verdade Meu Deus do céu, então é logo, hein, gente? Eita, Daneira Já estamos perdendo a semente pelo meio do caminho Ai, ai, ai Vamos catar essa semente, Dina Elidira Só tá plantando só o pepino, né? Só o pepino, sabe quando Daqui a pouco nós vamos fumar a xixe Vai fazer uma cova Oh, Deus que abençoe, hein, gente? Tá com muita fé, hein? E vai, daqui mais um dia, Neuza, eu já venho filmar e mostrar pra vocês os pepinos Vai tá tudo pra cima Sobrou piso de semente Eita, Daneira Pronta tudo Olha só, pessoal Quantas covas já deu? Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Oito covas de pepino É pra colher, tá pra levar pra feira até Olha aqui que ela plantou Ela pegou as mudas do tomate e plantou tudo aqui, ó E já tá tudo adubado aí, ó Tudo adubo orgânico, viu, gente? Tudo folha aí, ó Ó E já tá começando a soltar florzinha, ó Os tomatinhos, ó Ela plantou bem de tardezinha Que nem nós estamos plantando agora Quase de noite Pra poder já, pra não morrer E pegou todos Trouxe as mudas e plantou aqui, viu aí, pessoal? Agora vamos lá com ela Que ela já vai plantar os machixe Que agora eu vou plantar machixe, ó Machixe liso Daquele que aí não dá trabalho Só colher, lavoura e fazer a salada Fazer o molho Esse é o paraenso mesmo Olha, gente, eu tenho ouvido A Ana Neuza plantou aqui esses dias uns Mas era do crespinho Agora esse aí é do liso Prantar com fartura pra remar bastante logo Esse também é rapidinho É mais rápido que o pepino, eu acho, né? Ao mesmo tempo Só que plantar bastante Que é pra Arramar bastante Não quer, Dona Edina? Hoje só deu três covas? Vamos plantar mais covas Mas por enquanto Hoje é só essas Então tá bom E vamos encerrar o vídeo com vocês Ali ela plantando agora Umas mudinhas de rúcula Já preparou a terra? Fiz um canteirinho lá Só pra ela plantar agora As mudinhas de rúcula, gente Ela encerra o nosso vídeo com vocês lá Mas olha Minha irmã chegou animada aqui, gente Olha Plantou tudo isso Olha pra vocês verem Quantas covas de abóbora Agora tem que dar uma olhadinha, né? É Depois nós terminarmos de plantar a rúcula Nós vem junto com vocês Dando uma olhadinha aqui Olha como é que tá linda aqui, gente E a monaveta ali animada, hein? Acompanha nós lá Vamos encerrar o nosso vídeo lá Na plantana Na plantana As mudinhas da rúcula Nós vamos buscar as mudas Que já foi sameado lá no canteiro E vamos trazer a muda aqui Pra plantar aqui embaixo Pertinho de casa Pra ficar mais perto Pra gente cuidar Olha gente Eu plantei umas mudinhas aqui Olha como é que tá bonitinha Mas como tem mais Tá meio escuro, gente Porque é só escurecer Mas esse horário Pra plantar a muda É o horário ideal, né dona Edina? Olha, ó Tá meio escuro Mas eu quero que vocês vejam aí Ela plantando as mudinhas Da rúcula Ela vai plantar tudo isso aqui Vai ser esse canteirinho aqui Viu, gente? A gente volta a mostrar pra vocês Depois de plantado, viu? Esse canteirinho inteiro aqui Vai ser tudo de rúcula Se faltar a muda A gente vai completar com salsa Não é isso, Dani? É Mas é isso aí, pessoal A gente volta a mostrar Depois que tiver tudo plantado Porque como tá meio escuro Volto a mostrar pra vocês Amanhã de dia Encerrar o vídeo com vocês de dia Pra vocês verem como vai ficar Essa plantação aqui, ó E a mão não tá ali na plantação Olha aí Olha aí, pessoal Falei pra vocês que eu encerrar o vídeo No outro dia Porque já tava começando a escurecer, né? Aí mostrando pra vocês Como ficou as mudinhas Ela plantou tudo Ontem à tarde, né? Quase de noitinho Já foi molhado E graças a Deus Já deu um chuvisco bem bom aqui E aí, né? Aí, ó Não ficou